Música 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 Olá galera do meu canal Eu sou Tom Game E galera, toma aqui Por que eu bati 350 inscritos Muito obrigado ai E galera Eu vim pedir para vocês Deixarem aqui no comentário Ou lá no comentário do Facebook As música que eu vou dançar Do 400 Ah então Eu botei a minha e tu não dançou Calma, não é assim É porque é assim ó As música Mais pedida foi o Apocadastar Entendeu E as outras duas eu escolhi Tipo tem Tava no comentário Eu dancei Então comente aqui E comente lá no Facebook Pode comentar E eu vejo E E E Eu vim também para agradecer Aos 32 likes Lá no meu vídeo da dança Você não viu o vídeo da dança Malar B Tá muito legal Pode ir lá ver Tá muito legal Então deixa aqui o like E É Os comentários também Foi muito impressionante É Entre Foi 21 comentários Até valeu E hoje Então Muito obrigado mesmo A todos que comentaram lá Que curtiram Ficou legal o vídeo E E Eu vou trazer uma novidade aqui no canal Tá Toda quarta-feira vai sair um Tipo uma notícia Não uma notícia Uma notícia Vai sair várias notícias Ou fazer tipo Tipo uma notícia Alguma coisa assim Pra tipo Eu Como tá tendo É LoL É Tipo Compronato Eu vou trazer toda Quarta-feira Que aconteceu LoL Porque É Vocês não sabem Eu postava É Meio de LoL assim Editado O jogo Não inteiro assim Mas O que aconteceu melhor no jogo Eu postar Eu já postei várias vezes Vocês nunca dão Like Nem Nada disso Então Eu preferi fazer uma notícia Trazer algumas imagens Então Explicar algumas coisas Aconteceu lá E Algumas notícias Tipo É Saiu um jogo Como ele vai ser da hora Essas coisas Hoje Eu tô gravando esse vídeo certo Se não vai sair o FIFA Hoje Ou amanhã Ou saiu ontem Eu não sei Que dia eu tô gravando Mas Eu quero agradecer Muito Muito a vocês Então deixando aqui Like Estão se inscrevendo E galera É É É Domingo Eu não sei que vídeo vai sair Tá Bem na verdade Eu não sei que vídeo vou postar Vou até Gravar um lote Porque eu vou ZZ Vou deixar preparado Porque Porque a minha música Do canal Tá quase pronta Entenderam Entenderam Eu quero Pedir Pra vocês Esperar Ela vai sair Como 200 inscritos Tá Mas Eu quero agradecer Também Quem se inscreveu lá 200 inscritos Eu não pensei O meu canal Ia crescer tanto Assim Muito rápido Tomo Quase chegando a 400 inscritos ai Eu quero até Não sei Não vou conseguir Mas eu quero a ajuda de vocês Quem me ajuda ai Eu quero Até o final do ano Chegar ou a 600 Ou a 500 inscritos Ou até mais Tipo tem Eu tô até pensando pequeno Eu acho Porque falta Uns 3 meses Pra acabar o ano Mas E eu ganhar Ser inscrito Por mês Já tá ótimo Pra mim Uns 700 inscritos Entendeu Então E você não é inscrito Se inscreva Fala pro teu amigo Oh Tem um cara lá Esforçado lá No Youtube Eu sou bem esforçado Tá galera E Tanto que Eu vou mudar De vídeo Lá próxima semana Beleza Vocês vão ver A diferença Valeu Eu quero agradecer A todos Meus amigos A todos A todos Aqueles que comentaram Legal lá Beleza Então Muito obrigado por tudo E valeu galera Valeu por tudo Tchau Tchau